Acho que isso é legal. Inclusive, eu fui um dos caras que apoiei você fazer isso no ano passado. Fica aí produzindo pra caralho. Mas eu vejo aí você se preparar o ano inteiro, se cuidar o ano inteiro. Eu não arco, né, mano? Até porque isso aqui foi o que me trouxe até aqui, o esporte. Até agora, não tô com nenhuma previsão. Tô preparando, mas não tô com previsão ainda de subir nem nada. Tô preparando e eu sempre preparei, né? Agora eu acho que a gente tem que escolher uma data de competição pra ser desafiador mesmo e ainda esse ano. Mas vocês olharam algum? Vai! Foi diferente. Viemos pertinho da casa do Brunão, né? Eu trago duas garotas. Tonight and Rudy. Side chick. Esse cara aqui, os open querem treinar braço no primeiro treino do Bruno de volta aos palcos. Tá de brincadeira. É sério? Não vai ser perna, não? Não vai ser perna. Só ontem, amor. Já fez ontem pra garantir que não vai fazer ontem. Mindset. Hã? De férias, o meu psicológico. Ou seja, estou ligado. Todo mundo tem facilidade de sair do plano. O meu é o que mais custa. Tá saindo. Mano. Mano, eu olhava assim e falava que você me conhece. Pô, mano, é possível. Você me conhece. O que eu construí? Não, mano. Não. Aí eu fico, mano, tô de férias. Tem que me permitir. Aí o meu psicológico. Meu, isso vai te bagunçar. Mas, pô, você tá... Mano, é uma bosta, mano. Hoje é o diabinho falando. Fica aqui. O negão tá cheio de glicogênio. Você conhece a academia? Eu conheço nada que tá aqui. Mostra o aparelho e tu puxa. Tá na baldade, né? Vamos ver se o natural vai acompanhar os caras hormonizados. Já tem. Tema pro vídeo. Natural versus hormonizados. É isso. Natural com 5 gramas. Versus hormonizados. Na qual situação... O único cara que tá natural nesse momento aqui sou eu. Tô... Pronto. Tô com uma testa por cima. TRT, TRT. O que tu tava usando lá de 10 gramas semana passada já acabou, né? Não. Entendi. Eu tava com isso tudo, ó. Como é que sai de 10 gramas pra uma dura por celular. Que é natural. O que você sabe aí? O que você sabe pra mim? 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 Com certeza. Mano, o seio quieto! O podcast falou faz mais, né? Pode ser pra mim. O podcast. Ele deixou lá no podcast. Ele falou que era pra eu pegar em cima da mesa. Foi? Demorou, eu pego lá depois Ainda deixei lá um mês, olha lá Caramba, é a primeira vez que eu estou treinando com o Donaire, irmão Primeira? Primeira, juro Primeira vez, mano Vai chover Vai chover, mano, juro O Rudy, depois de quantos anos de empresa? Três anos de empresa E é meu chefe E é meu chefe O Donaire um dia estava chateado Brigou comigo porque falou que já viu você treinando com um monte de mulher, mas nunca treinou com ele Pior que ele falou isso Mas também o negão tem uma dificativa, né? Tem Elas tem o que ele não tem, né? Aí tem uma parada de guiasse discutir, né? A não ser que o negão também gostasse da compra-sega Aí Às vezes já tinha até treinado, né? Você tá ligado, né? Tá ligado, né? Tá ligado que aqui não erra Erra nunca Vai fechar o treino hoje Já vamos levar a parada a sério Já a resenha tem que acabar Agora, realmente vamos fazer um trampo Para o Bruno subir aos palcos Treino de braço Estamos dentro da rotina O Bruno tá a fazer O plano com o Milos passou Então vamos entregar o nosso máximo aqui Se vocês quiserem dicas Tanto eu e o Bruno e o Donaire podemos repassar O que é que a gente vai fazer Mas, realmente Colocar um volume E uma carga Alta Para Maximar o máximo Do Do braço Para a gente trazer uma densidade boa E Não é que eles precisam de braço Mas Mais nunca Ninguém perde o campeonato por braço Mais nunca Nunca é ruim Bora Bora pra isso? Vambora Quanto? Vinte O que é que a gente vai fazer? A gente vai começar Um volume alto Nos... Nos dois primeiros exercícios Tanto de bíceps como tríceps E depois os outros dois A gente vai reduzir o volume Para manter uma intensidade mais alta Para manter as cargas Um... 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 Yeah! Deixa aqui os comentários Compartilha Mas o mais importante Treine forte E acompanhe Porque a partida agora Ficou legal A cena de empalda Os tornais do Rotorchal Cheio da puta Meu Deus Fudeu! Vai ter que comprometer Queremos o Leonardo Voltou a chamar Porra O velho Acabado Conseguiu? Quem foi? Acabado Eu tava emputado Sem fígado Sem fígado Cambota Fica junto aí Isso Cabeça no peça Para Fecha Entrai mais Entrai Isso mesmo Let's go Ok Yeah! Uh! Já treino 30 gramas Dextrose Mais 20 gramas Amino Hard Pós treino 60 gramas De ISO Mais 10 gramas De creatina 30 gramas De glutamina Low carb Low carb Hoje o carb é bem baixo De braço Como é um grupo muscular Ele precisa De tanta tensão Para ficar muito cheio Ele baixa o carb nesses dias Tanto dele Porto de costa Dia de carb alto E de femoral também É dia de carb baixo A gente manda ir mais alto Um pouco Dia de peitoral E dia de quadríceps específico O resto é Pouca comida F*** Tô treinando com o Zopa 212 treinando com o Zopa Integral vs Darkness É isso ai Ele veio para o Pessoal agora Oxe Agora é guerra Meu filho É guerra Os caras vêm levar o meu nível Meu Agradecer ao Braguinha aqui Por todo o comentário que ele fez Foi o propósito do Cris Figueiredo Conseguimos criar esse Essa homenagem muito especial Mas Agora temos que pegar O nível aonde vai ser Eu vencendo eu mesmo Eu me superando Agora é um novo começo É um novo The Boy É um novo começo Então Eu treinando com o Zopa Eu sei que a força que elas tem Eu vou conseguir extrair ainda mais De mim mesmo Então Bora Agora a motivação Bruno Santos P*** Bruno 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 Santos P*** Bruno Bruno P*** 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 Eu tive só um santo, porra. Uau! Se eu fizer, você tem que fazer, então... O dobro, ó. O dobro. Tô treinando com os Open, porra. Com essa logística dele aqui. Não entendi a matemática dele. Eu tenho 100 quilos. Não, 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 não. Você tem 33 quilos a mais. Tá contando sem a perna. 33 quilos a mais. Bora doida, porra! Bora, sofre! Mais! Yeah! Ei! Fácil. 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 Seis, fácil. Oito, fácil. Dez, meio caminho. Doze. Doze. Tatorze. Fácil, porra! Vamos! Desacende. Fácil, Brunão. Ainda bem forte. Yeah! Tira cinco, tira cinco, tira cinco. Vamos! Bora! Tira três. Yep! Vamos! Uh! Sorry! Um! Ha! Uh! Por que você começou com tríceps e não bíceps? É indiferente, na verdade, tanto bíceps quanto tríceps. O importante é que a gente consegue dar uma ênfase 100% tanto no tríceps como no bíceps. Então, nós conseguimos por tríceps, conseguimos entregar 100%, deixamos o tríceps descansar, vamos para bíceps, conseguimos trabalhar 100%, damos descanso do bíceps, vamos para tríceps. Então, a gente consegue manter as cargas com uma intensidade alta e um volume alto. E depois, no final, como a gente vai estar um pouco mais desgastado, vamos reduzir o volume e manter as cargas, treinar pesado. A gente tinha um tempo já que eu estava incomodado, vindo estar competindo, vendo todo mundo competir. Mesmo sabendo das estratégias que eu estava fazendo em relação à minha carreira de produzir mais conteúdo, eu não competi a vida inteira. Vai fazer 11 anos disso aqui. E todos os anos eu competi pelo menos duas, três vezes por ano. E ficar nessa ré aí de não competir. Realmente estava mexendo com a minha cabeça, mas agora com esse gás aí rude, rodona, a gente vai voltar a milhão aí, estou bem motivado. Já venho fazendo umas quatro semanas já de preparação mesmo para sem competir, mas para deixar meu físico em dia. e por conta que tem muita presença, tem muito trabalho que eu gosto sempre de chegar bem com o físico, mas aproveitou o gancho e agora é cair bem na preparação e fazer o melhor possível aí para ver se a gente consegue bater em todos os caras aí e conseguir uma classificação. Marcha agora. Goal! Goal! Ei! Fica da puta! Esse negócio é chato. O negócio é chato. Vou lá pra você. O negócio é chato. O vovô saiu como? Assassino. O vovô saiu assassino, moleque, do bagulho. O negócio é chato, mano. Olha, quando não tem, pode roubar? Não tem, mano. É, não tem como você descer a rodinha. Não tem? A galera estica o braço... O momento estica. Para já isso é um perigo para o tendão. Então, automaticamente, eu já chego... Eu já começo o movimento com ele numa ativação. Que é aqui. A partir daqui... Controlou... Controlou... É um martelo assim, muito chato, mano. Bora, Brunão. Vamos. Isso! Mais! Hein? Vamos. Mais! Mais, porra! Não. Ah, pra que filha da puta! Ah! Bracinho, Bracinho. Se ficar só nesses dois exercícios... Já tinha treinado. Já tinha treinado. Já tinha treinado. Vai ter assustado, cara. Donário volta pro palco ou não volta? Uma plaquinha, sabe? Ah! Só mais cinco quilos. Zeramos. Ainda tem essa porra aqui. Pra comprometer a nossa vida. E aí, a gente vai falar com o março aqui, ó. Ela toda é o março aqui, ó. Ela toda é o março aqui, ó. Crescente, porra. Agora é rude, ó. Crescente, porra. Crescente, porra. Crescente, porra. Crescente, porra. Crescente, porra. Eu sou mais levo daqui. Mais leve, mas é o mais calibrado, né? Ó. Ó. Crescente, calibrado. É o mais calibrado. Mas aquela negocinho de 3ml é o mais, né? É. Tô ligado. Hã? Compensa. 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 Pensa. Com certeza. Hoje vai ter que aumentar o acertinho. Já dobrei a dose. De bom. Já. Não passa o porra. Bora. 2x2, vamos embora. Isso aqui que dá um gás, se tem gente que vai junto com você, mesmo pra gente que não estou me preparando, é outra coisa, quando você está junto com os caras, um faz, outros tem que fazer, daí chega um Bruno que entra numa preparação agora, início de preparação, vai chegar no final, você nem consegue mais raciocinar direito, aí é que vem a motivação de fora pra ajudar, porque chega uma hora que você não vê mais nada, porque você está cansado, sem energia, sem comida, sem gordura do corpo pra dar fonte de energia, aí vem os brother, que faz a diferença. Você sabe o bom dela, as inserções do tríceps dela, são um lock, é curto, então consegue preencher todo o tríceps, o meu já é alto, então o que eu fazer? Eu nunca vou ter um tríceps desse, não adianta eu to tão bem que eu treine o tríceps, porque ele é cheio, ó, a cabeça, é cheio, e eu tenho tríceps estilo Rulli Incla, que ele é todo cheio, o meu é alto, ó, o meu é curto, o meu é onicomand, onicomand é o tríceps dele, como as fibras dele, ó, aqui não preenche, não preenche nada, aí a gente fica com o tríceps curto, o dele é todo preenchido, mano, sem ficar com um trabuco, tá louco, um trabuco Sabe o que é trabuco no Tocantins? Arma! Olha só, um trabuco! Viu? A diferença é da porra! É que o meu é genético, é diferente, né, o do Rudy é pico, é a mesma coisa, agora o do Rudy é diferente, é todo dividido, né, todo separado, tem uma separação muscular muito foda, e é genético, mano, não tem jeito Canhar, porra! Canhar! Jay, siga a médica! Darkness! Obrigado! Darkness! Porra! Faça ou não faça? Ah! Porra! É isso! Ah, que Deus de maria! Deixa eu vir mais, vai pro braço! Vai pro braço! Vai pro braço! Vai pro braço! Bora! Yeah! Comeback! Yeah! E aí! Ué! Saco pra caramba! Pode ir pra 30, Bruno! Go! Bora! 40? Quanto fez? 31! O influenciador estava tirando onda, agora acabou. A gente está brincando, mas eu vou levar sério. Podem deixar aqui nos comentários, essa vez o Brunão vai para o outro nível. Vou lembrar. Vou lembrar todos os dias, a maior motivação dele é o filho dele. Aí não tem erro. Se eu falhar, eu falho com o filho dele. Acabou. Eu falho com o filho dele. Se não for, eu falo com o Belice. Falhou, tem que lembrar do Belice. Não tem falha. Não tem olhar para o lado. Só fixo no objetivo e já era. Não tem nem margem para erro. Só foca no objetivo e já era. Você tem que ficar cego. Se no momento você pudesse se isolar, esquecer distração. Só ficar do lado de pessoas que entendam o seu objetivo, suas metas e pau. Já era. Não tem erro. Bodybuilding hoje em dia não tem bobo mais. Então, é tempo ruim o tempo inteiro e não pode errar um dia. É guerra. Vambora. Vou jogar no meu treino cisco agora. Tá o quê? Vou jogar no meu treino cisco em shimmon. Não, mas agora é tudo. Os dois importantes afora. Agora é... Falando assim. Vou começar a incluir esse tipo de shimmon. Ah, vou dar, é. Mas agora... Eu nunca fiz. Agora fazem 12 opções. Agora não precisa ir para manter carga. Eu nunca fiz com um pico assim. Entendeu? É. Os primeiros dois. Eu nunca fiz com um pico assim. Não. Os primeiros dois. Tanto de bíceps e tríceps. Eu vou com volume alto e carga alta. E daí nos últimos, vamos dizer, dois exercícios. Menos volume e assim manter a carga mais alta. Então você consegue manter a intensidade no braço. E assim, não tem como você fazer volume o tempo inteiro. Não tem. Um treino em treino. Não tem, não. História mesmo. Então, agora 12 opções. Dá para manter uma carga alta. Com alguma rota. Óbvio. Beleza. Beleza? 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 Eu já fiz uma batida. Beleza? Beleza. Beleza? Beleza? treinei com ele e tentar levar ele ao máximo, porque eu quero ele de volta aos palcos, olhar para o Brunão e entender que é de um cara que tem melhor genética, tem um grande potencial e eu tenho que fazer com que ele se lembre quem ele é, então eu puxando o meu limite eu sei que ele vai entregar o máximo dele para ele voltar ao melhor, que é realmente estar naqueles palcos e mostrar quem é o Bruno Santos da verdade, quem é o Bruno Santos Pro, é isso que a gente quer ver, se vocês estão junto dessa jornada, desse propósito, deixa aqui nos comentários, um comentário de força, Brunão, entrega tudo pelo teu filho, deixa aqui nos comentários, pelo Benícius, bora, dona, estou a explicar aqui que as calorias do Bruno, da dieta dele, hoje estão baixas, que é dia de braço, então a gente já atingiu um bom pico do treino, olha como o chute está cheio, se eu for fazer mais um ou dois exercícios, vai realmente tirar o benefício do treino, a gente estava conversando um pouco disso, treinamento, quando você chega num pré-conta, você tem que ser um pouco mais inteligente ainda, porque no off, você está com bastante comida, é mais difícil você errar no pré-conta, se você ficar esvaziando o tempo inteiro um cara que é open, você vai acabar com o físico dele, porque deu tanto de comida que ele tem, não vai ser suficiente para encher o que ele gastou, então o treino não é para esvaziar o cara, o treino é o ponto certo, você quer trabalhar ali, então aqui por exemplo, a gente fez alta intensidade, nos dois primeiros, alta carga, zeramos as máquinas e 20 repetições, aí depois zeramos as máquinas de novo, mais 20 repetições, e agora aqui a gente veio com menos, então é isso, ser inteligente, ser inteligente, acabou aqui, a musculatura está cheia, as calorias dele não estão altas, que é dia de braço, porque se a gente for tirar o benefício do treino, quanto é eficiente, a eficiência do treino, sabe o que vai acontecer? Daqui a dois, três dias o Milus vai ter que aumentar as calorias dele, para recuperar o físico dele, para depois puxar para o condicionamento novamente, então você fica num gato e rato, tentando recuperar, não é para tentar recuperar, é para ir em uma fase linear, onde ele está só beneficiando tanto do treino e da nutrição. É isso aí. Os caras estão abrindo a caixa do Pandora. Isso, caixa do Pandora. Segredinhos. Esse foi o segredinho. Vai revelar aos poucos, porra. Sempre deixaram a carta na manga, né? Temos muitas. Nos próximos a gente vai falar a data. Nos próximos a gente anuncia a data. A gente vai ter reunião agora sobre isso aí, sobre as datas. Próximo vídeo. Dia exato do show, então acompanha aí, muita novidade para vocês. Você ficou feliz com esse encontro aqui? Convite e encontro, mano. Ficou muito feliz. Já tinha o tempo que a gente treinava junto. Os dois nunca tínhamos treinado juntos, e nós três a gente nunca tínhamos treinado juntos. Então a gente foi animal. Vai ter mais agora. Será que a gente consegue casar mais uns aí? Não, vamos fazer. Claro, vamos fazer isso. Deixe um comentário positivo aí. Se vocês querem se inscrever mais vezes no canal, marcha e vambora. É isso. Partiu. Alguma mensagem motivacional? Se você quer desistir, desista. Tchau. Tchau. Obrigado.